A prisão do médium foi decretada pela justiça a pedido do Ministério Público de Goiás. Segundo o promotor Luciano Meirelles, essa é a 15ª ação contra o médium. Os crimes narrados na denúncia teriam acontecido entre 1986 e 2017. Foram ouvidas 44 vítimas de nove estados brasileiros. Essas vítimas que quebraram o silêncio, que confiaram na justiça, vão ter que mais uma vez falar isso agora na frente do juiz. E elas temem por isso. Elas conhecem o poder econômico do Sr. João Teixeira, a influência política que ele exerce, e tem temor em relação a isso. Isso fundamentou o nosso pedido de prisão preventiva, que foi acolhido pelo Poder Judiciário. João de Deus foi preso pela primeira vez no fim de 2018, depois que vieram à tona relatos de mulheres que teriam sido abusadas na casa do Inácio de Loyola, em Abadiana, local onde o médium recebia fiéis de todo mundo em busca de tratamento espiritual. O novo mandado de prisão foi cumprido de forma sigilosa em Anápolis, onde João de Deus estava cumprindo prisão domiciliar. O médium havia sido solto pela justiça em maio deste ano, por fazer parte do grupo de risco da Covid-19. Agora, João de Deus volta para o regime fechado, na penitenciária de Aparecida de Goiânia. Por meio de nota, os advogados de defesa do médium disseram que a nova prisão é ilegal e vão recorrer da decisão. Das 14 denúncias apresentadas pelo Ministério Público até agora, João de Deus já foi condenado em três delas, por crimes como violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo. Somadas, as penas ultrapassam 65 anos de prisão. Número que deve aumentar. É comum e é necessário no nosso processo que os casos em que haja réu preso, réu segregado, réu na prisão, eles correm mais rápido. Então, com essa prisão pode auxiliar, inclusive, nisso, que esses processos cheguem ao fim e finalizem esse capítulo.